Imagina que você compareceu para uma audiência de instrução e lá no meio das conversas surge uma tentativa de acordo entre as partes e as partes resolvem suspender a audiência para ver se o acordo é realizado, para ver se o acordo acaba se concretizando no futuro. Pergunta é, não saindo o acordo, sendo marcada uma nova instrução, é possível o advogado de alguma das partes alterar o rol de testemunha? Então você havia apresentado um rol de testemunha para a audiência anterior, a audiência não saiu e o ato foi suspenso a pedido das partes. Você pode modificar esse rol de testemunha? A resposta é não. A substituição de testemunha está prevista lá no artigo 451 do CPC e ela só pode acontecer em caso de morte da testemunha, caso a testemunha fique doente e caso a testemunha não seja encontrada na residência ou no local do trabalho. Então, a princípio, para a próxima audiência, caso o acordo não saia e caso seja designada uma nova instrução, você não pode alterar aquele rol de testemunha. Mas se você já sabe, por exemplo, que a testemunha se mudou, que a testemunha está doente ou faleceu, você já informa o juízo antes da audiência e pede a substituição, tá bom? Agarre essa dica e coloque ela em prática. Um abraço.